Pessoal, boa tarde. Aqui é Rafael, da direção Cintra Ju, e a gente está, nesse momento, 23 de abril, dentro da Câmara dos Deputados, em frente à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde o governo está tentando aprovar a admissibilidade da reforma da Previdência. Na semana passada, o relator da proposta, que é o deputado Marcelo Freitas, do PSL, que é do mesmo partido Bolsonaro, apresentou um parecer totalmente favorável à admissibilidade dessa proposta, só que esse parecer acabou não sendo aprovado. Então, nessa semana, o mesmo relator apresentou um relatório complementar, não um novo relatório, porque aí reabriria o debate, com quatro alterações, para tentar empurrar a goela abaixo dos parlamentares e fazer ser votado ainda hoje ou no máximo amanhã. Dentre esses quatro pontos estão, por exemplo, a questão do FGTS, que o governo estava querendo acabar com aquela multa de 40% do FGTS para quem já estivesse aposentado. Isso acabou caindo fora. Também a questão da aposentadoria compulsória para os servidores públicos, que o governo está querendo estabelecer uma idade de 75 anos. Colocando isso na Constituição, o governo não mudou o entendimento, mas vai tentar fazer isso por meio de uma lei complementar posterior. Também a questão da competência privativa do Presidente da República para propor amanhã ou depois projetos de lei para alterar a Previdência no Brasil. Isso acabou também sendo retirado e acabou se mantendo aí uma competência dividida entre legislativo e também executivo. Então, esses são os pontos, basicamente, que o relator alterou, que não mudam em nada o crime que representa a reforma da Previdência. Não se trata aqui de reforma, se trata do fim da Previdência Pública no Brasil, com a institucionalização do regime de capitalização em que Estado e empregadores lavam as mãos e a aposentadoria do trabalhador vai depender única e exclusivamente de uma poupança individual que ele vai ser obrigado a fazer ao longo da vida. E a maior parte da economia que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão falando que vai acontecer com a reforma da Previdência, até mais de um trilhão de reais em 10 anos, ela vai sair dos mais pobres. Mais de 80% dessa economia sai do RGPS, que é o regime geral para os trabalhadores da iniciativa privada, do abono do PIS, que hoje beneficia trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, e também do BPC, que é o benefício de prestação continuada para pessoas em situação de miserabilidade no país. Então, são essas pessoas que vão acabar pagando a conta, além de servidores públicos, que são o bode expiatório, e o governo está querendo fazer com que os deputados votem sem os números. Decretou sigilo essa semana em relação aos estudos que embasam a reforma da Previdência. Ué, por que está decretando sigilo? Eu acho que quem não deve não teme. O governo está querendo esconder alguma coisa da população brasileira e está querendo fazer com que os deputados votem essa reforma criminosa na CJ para poder fazer um debate sério só a partir da semana que vem na Comissão Especial. Então, a gente não pode permitir. O Sintrajufe está aqui fazendo essa parte, conversando com os parlamentares, sobretudo os 31 deputados federais gaúchos, mas todo mundo tem que fazer a sua parte também nas ruas e também enviando e-mails aos parlamentares e também votando na enquete que está aberta no site da Câmara dos Deputados. Vote, discordo totalmente em relação à PEC 6, que é a reforma da Previdência do Bolsonaro, que de reforma não tem nada, é o fim da Previdência Pública no Brasil. Um abraço e até mais.